MÚSICA Fala de futebol É, porque senão no verão, no verão geralmente passa pras 5 horas, né? Tem bola cruzada por baixo, tirou por ali o Maurício botando pra fora Mais uma vez, olha lá A jogada dessa vez foi individual, do Francis pra cima do Paulo Ricardo O Paulo Ricardo é um lateral, a gente já percebeu, que ele é mais... No finalzinho do jogo desenhou a sua melhor jogada, o Duque de Caxias De novo a tentativa ali com o Francis Dessa vez melhor ali pro Maurício que botou essa bola pra fora 82 e 86 O Raí na Copa de 94 Cicinho da Copa de 2006 E Doni em 2010 Muito bem, tem muita história o Botafogo de Ribeirão Tentava partir na velocidade O Guaru foi desarmado na bola Foi bem ali dessa vez o zagueirão Maurício Ali Apontando pra marcação Tá aí no detalhe, foi certinho na bola, botou pra fora Na equipe do Botafogo Entrando com lesão Por algum tipo de problema aí Tem o Francis De novo, na jogada individual, melhor mais uma vez pro zagueirão aí o Maurício Agora saiu bonito 46 minutos 46 e 10 no segundo tempo 3 pro Botafogo 1 pro Duque de Caxias Lá atrás vai fazendo a proteção ali O Maurício Ficou com a bola, saiu jogando muito bem ali com o Giovani Pra cima do Guaru Esse é o hino dessa geração Usa-nos Deus, aqui estamos Queremos mais a Ti, Senhor O Teu amor nos alcançou Este é o hino dessa geração Usa-nos Deus, aqui estamos Queremos mais a Ti, Senhor O Teu amor nos alcançou Canta Esse é o hino dessa geração Usa-nos Deus, aqui estamos Aleluia Seu amor nos alcançou Usa-nos Deus, aqui estamos Queremos mais a Ti, Senhor O Teu amor nos alcançou Têm 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 Oh, oh, oh Vamos lá. Eu creio que eu estou diante de uma geração Que se posiciona radicalmente contra o pecado Não, vocês não viram Eu creio que eu estou diante de uma geração Que se posiciona radicalmente contra o pecado Eu creio que eu estou diante de uma geração Que quer saquear o inferno e povoar o céu Se você faz parte dessa geração Eu vou contar até três E no três Nós vamos bater a nossa cabeça no teto E você vai ter a oportunidade de dizer pra todo mundo Quem é o seu rei? 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 Um Dois Um Dois Três Três Lá, Jesus é rei, lá me conquistou Lá, me libertou pra viver Lá, Deus é rei Lá, me conquistou Lá, me libertou pra viver Lá, Jesus é rei Lá, me libertou pra viver Lá em cima, lá em cima Me conquistou, me libertou Me conquistou, me libertou Pra viver uma nova história Jesus é rei, me conquistou Me libertou, pra viver uma nova história Grito! Vamos mudar o mundo 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 Vem! Vem! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri